Alexis, boa tarde, bem-vindo. Quero saber, primeiro, você dormiu de ontem para hoje? Porque a gente ficou acompanhando as notícias ontem aqui, primeiro aí da possível fala de Mauro Cid, depois da quebra de sigilo de Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro, determinados por Alexandre de Moraes. Hoje, de manhã cedinho, operação da Polícia Rodoviária Federal. Queria saber como é que você está acompanhando aí. Pois é, o Brasil está rico de notícias, rica em operações e uma série de coisas que nos envergonha muito como cidadãos. Novamente, o Brasil num banho de lama. E, bom, mas primeiro, Lu, boa tarde, Samanta, boa tarde, Álvaro, Alessandro. Eu também, como cidadão, vejo tudo isso com muitos maus olhos. Eu falo que essa questão das joias me parece tão pequena, me parece tão, assim, baixo. Eu fico imaginando a cena de você estar lá com o príncipe, dono da Arábia Saudita, e recebe esse presente e aí já vai para o quarto do hotel e fala, gente, vamos vender isso aqui, vamos fazer um dinheiro. Olha que é de uma vergonha diplomática impressionante, algo que, para mim, é quase inimaginável. Mas, aqui tudo mostra exatamente o que aconteceu. Depois vem, depois compra de novo. Então, assim, a gente começa a olhar o tipo de personalidade de quem recebe alguma coisa de um chefe de Estado de outro país e trata aquilo apenas como uma questão monetária, quer dizer, não é nem uma questão simbólica. Então, de fato, acho que todos nós brasileiros que estamos acompanhando isso, a gente está passando, mais uma vez, vergonha daqueles que são presidentes ou foram presidentes do nosso país. Como é que você viu agora, você acompanhou aí a minha entrevista com o diretor da Quest, como é que você viu agora com essa parte, esse número de parte dos brasileiros que não concordam com uma eventual prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro ou não veem ainda essa ligação dele com o caso das joias? Lu, eu também sou da turma que acha que ele não tem que ser preso por isso. Eu acho que tem que ter um crime claro a isso. Ele recebeu um presente. Aí tem a discussão se o presente é para o Estado brasileiro ou se é para a pessoa física do presidente da República. E aí eu entendo que a venda não cometeu um crime ainda. Eu não consigo ver o crime nisso. Não sou criminalista, mas como cidadão, eu não vejo algo que, assim, ou que criminalize ele para que ele seja preso. Por esse motivo, eu não vejo motivo para a prisão. Agora, é motivo, sim, para desgaste de imagem, é motivo, sim, para a gente ficar, de novo, desmoralizado, de a gente ficar imaginando que essa pessoa estava na presidência da República e tem esse tipo de pensamento baixo e pequeno. Muito bem, Álvaro, como é que você vê esse número aí? 41% acham que Bolsonaro deveria ser preso, 43% e entre eles, nós ouvimos aqui do próprio diretor da pesquisa, são, claro, em grande parte, os bolsonaristas acreditam que Bolsonaro não deveria ser preso por isso. Bom, primeiro, boa tarde a todas e a todos. Boa tarde aqui, Samantha, Ale, Alexis, Lu. Bom, esse dado, ele revela, na verdade, uma sensação da população. Primeiro porque existe ainda a necessidade do esclarecimento dessa situação. Então, a opinião pública não deve ser posta como sendo a única forma para o julgamento. Me parece que vem se consubstanciando um quadro probatório com relação ao dia 8 de janeiro, vem se consubstanciando um quadro probatório com relação às joias. Não se pode esquecer que é necessário a manutenção da construção do quadro probatório com relação ao genocídio na CPI da Covid-19, bem como outras tantas questões que merecem a investigação. Eu diria que nós tivemos, nessa semana, um avançar muito grande nos passos que nos levam a crer a necessidade de se verificar a eventual prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não há comprovação, e aqui eu concordo com o Ale, com a Samanta, com a Alexis, nós estamos no mesmo passo. Exatamente por quê? Quando se defende a democracia, se defende o processo democrático. E o processo democrático avançou. Mas eu diria que não avançou o suficiente para que possa se declarar prisão. Note que, no direito, nós temos uma peça processual chamada denúncia. A denúncia, ela parte de dois elementos. O primeiro consiste exatamente na materialidade do crime. E o segundo, no indício de autoria. Então, nós temos aqui materialidade de crimes. Isso é inegável para vários destes crimes que estão sendo debatidos aqui. Há que se verificar o indício de autoria. Para uma denúncia, talvez, é por isso, e creio eu que o Ministério Público ainda esteja amadurecendo essa questão, para verificar se há indício de autoria a fim de denunciar o ex-presidente. Me parece que seria uma análise açodada aqui dizer apenas somente, e tão somente com relação à prisão. Não se trata de prisão. Porque a prisão, no modo que muitos estão dizendo aqui, é como se fosse o trânsito injulgado, que no direito consiste na definitividade do processo, em termos mais jornalísticos. Então, essa definitividade do processo, eu penso que não há. Elementos para se decretar uma prisão processual, não uma prisão pós-condenação, eu penso que ainda não exista. Mas, talvez, eu penso que o indício de autoria comece a se consubstanciar de forma muito mais robusta e forte essa semana, e, havendo uma denúncia promovida pelo Ministério Público, a persecução processual deve acontecer, e tudo leva a crer que as provas não ficarão restritas apenas e tão somente em um depoimento, em uma declaração, ou mesmo nestas apurações e prisões que foram importadas esta semana. Não deixo de dizer, esta semana, é isso que você pontuou muito bem com todos os comentaristas aqui, é uma semana importante, é uma semana crucial, eu diria que a CNN, eu diria que todos os comentaristas fazem parte da história contemporânea desta reconstrução democrática do país. E é necessário e importante nós analisarmos isso, mas ainda não me parecem existir elementos para prisão, mas me parecem existir elementos de indício de autoria.